O kit escolar já chegou nas escolas e eu peguei emprestado do meu irmão aqui pra gente fazer uns testes de desenho aqui e ver o que dá pra gente fazer com esse material. Então bora lá! Apresentando primeiro os materiais de desenho que veio aqui e depois a gente avalia cada um deles. Bom, veio aqui um caderno de artes com bastante folha, tem bastante folha mesmo, mano. Vários desses lápis HB aqui pra escrever e desenhar. Uma borracha comum da mesma marca. Uma caixinha de 12 lápis de cor, também da Master. E uma caixinha de giz de cera que eu fiquei animado aqui pra testar no final do vídeo. Entre outros materiais aí que não são específicos pra desenho. Agora bora começar! Bom, usando aqui o lápis do kit eu comecei a fazer o meu esboço. Manitos, esse aqui é um lápis bem macio, ele tem um bom pega na mão, ele é sextavado, então é legal de pegar ele na mão, ele é bem firme. E aí por ele ser sextavado ele não vai escorregar muito da mão, vai ter um pega bem firme, resumindo. Eu não tenho certeza se ele funciona bem pra escrever, porque eu achei ele um pouco fraco. Então talvez pra escrever ele não seja assim tão eficiente e aí as letras vão ficar muito clarinhas. Mas não é que não dá pra escrever, dá pra escrever sim. Bom, basicamente eu achei ele bom pra esboço, apesar dele ser fraquinho. Não vai ter diferença, não vai ter problema pra fazer desenho, porque usando ele pra fazer esboço ele já vai ficar ali bem clarinho. E o esboço é uma coisa que a gente apaga depois de fazer a lineart, né? Então não importa se vai ser muito forte ou muito fraco, sendo que depois a gente vai apagar pra fazer a lineart com caneta. Então o lápis eu achei ótimo pra gente fazer desenho, é ótimo. O caderno de arte tem as folhas muito boas também, a qualidade desse caderno de arte está top, eu gostei bastante da qualidade das folhas. É como se a gente fosse comprar algum caderno de arte por aí. A diferença é que se a gente fosse comprar numa papelaria, provavelmente teria aí uma capa de Dragon Ball, uma capa de anime, sei lá. Essa é a única diferença, mano, e a capa não vai fazer seu desenho ficar mais da hora, sei lá. Você só vai ter aí um caderno mais estiloso, mas a qualidade vai ser praticamente a mesma, porque esse aqui é muito bom. Eu só indico que usem alguma coisa aí por baixo pra proteger, atrás da folha que você estiver desenhando, pra proteger aí as outras folhas na hora de colorir. Senão você vai colorir firme aqui e aí vai acabar marcando por trás as outras folhas. Então usa uma proteçãozinha por baixo, beleza? Isso serve pra qualquer caderno de arte, não necessariamente o do kit. Bom, fiz aqui meu esboço rápido do Chainsaw Man, o resultado ficou show também. Pra você ver, manito, que não precisa de material caro pra treinar desenho. Você pode aí evoluir muito usando só caderno de arte, lápis e borracha que você recebe de graça no kit. Por exemplo, de graça, entre aspas. Com isso já tá ótimo pra quem não tem condições aí de comprar outro material. Bom, agora pra fazer a lineart do desenho, como não veio nenhum material no kit que a gente possa usar pra fazer a lineart, pra fazer o nosso contorno aí. Por isso eu acabei optando por usar uma caneta Bic normal preta, aquelas canetas normal que a gente usa. Então como não tinha aí no kit alguma caneta pra gente fazer a lineart, por ser aí um kit do Ensino Fundamental 1. Então eu usei aqui a caneta preta Bic normal. Você pode tentar aí usar um lápis preto pra colorir, bem apontadinho, que ele pode servir também como um material pra fazer lineart aí dos seus desenhos. Então eu fiz com bastante cuidado aqui, porque a lineart, ela diz muito da qualidade final do seu desenho. Mas primeiramente tem que ter aqui uma qualidade boa, uma qualidade top no seu esboço. Manito, eu já tenho vários vídeos aqui sobre esboço aqui no canal, sobre corpo, que pode te ajudar a evoluir e melhorar nessa parte aí. E aí depois vem uma lineart de qualidade pro seu desenho ficar top. Então primeiramente um esboço bom, depois uma lineart boa e assim por diante. Enquanto eu vou fazendo aqui a lineart, desce aqui nos comentários e me diz aí se você também recebeu o kit escolar. Já me fala aqui como você acha que vai ficar esse desenho aqui no final, só usando o kit escolar. Bom, e agora chegou a hora da verdade. Começando a pintura do nosso desenho usando os lápis de cor do kit. Bom, eu comecei fazendo a parte da pele, por não ter um bordô nem um canela pra fazer sombra aqui nessa caixinha. Então eu optei por usar o rosa claro com vermelho pra fazer os detalhes de sombra. Isso já é o suficiente pra pele. Mas quando eu coloquei aqui a ponta do lápis no papel, Manito, logo eu já percebi que não ia dar bom. Basicamente os lápis tem boa pegada, são sextavados também, fica firme na mão. E são bem resistentes, eu acho que duraria bastante esses lápis aqui. Mas o grafite dele não tem pigmentação, a folha do caderno é muito boa, mas só que o problema é o lápis mesmo. É o lápis de cor que é o problema. As cores ficam muito apagadas e também não conseguem se misturar aí, além de não ter um bom preenchimento. Até dá pra identificar aí as cores pintadas no papel e tal, mas não tem qualidade, assim como você tá vendo aí. Eu tive até esperança no lápis preto, mas com ele foi a mesma coisa. Se liga aí como que ficou. Como eu disse, a folha é muito boa, a qualidade da folha é excelente. Só que não adianta, né? O lápis tem aí uma cera muito fraca, não pega a cor direta assim no papel e falha bastante também, Manito. Então decepcionou esse lápis, hein? Tipo, eu não esperava que fosse uma qualidade tipo Fabio Castel e tal. Mas eu pelo menos esperava que passasse a cor pro papel ali pra gente conseguir fazer uma boa pintura ali, uma pintura razoável. Pelo menos a gente conseguisse preencher as partes que a gente queria pintar. Era só isso, não precisa ser top de top. Mas foi como eu disse, não tem pigmentação e basicamente quase não funciona. Eu precisava também do lápis cinza, mas não vem aqui nesse kit de 12 lápis, não vem o cinza. Mas não tem problema, a gente facilmente corrigiu isso aí usando um lápis preto fraquinho. Mas como o preto também não tem qualidade, acabou que eu passei o preto fraquinho aí e parece que até ficou melhor do que o preto com força ali, usar um lápis preto com força. Mas basicamente é isso, ele não tem a qualidade muito boa e não preenche o nosso papel. E como eu tinha dito, eu tava ansioso aqui pra usar o giz de cera pra fazer um fundo aí. Mas pela qualidade do lápis de cor, eu já tava esperando aí que ia ser a mesma coisa com o giz. Eu tentei fazer alguns detalhes de fundo aqui e logo vi que é só cera com cor fraca. Ele é bem oleoso e não deixa cor no papel, assim como você tá vendo aí, tá falhando demais. Ele deixa muito mais mancha do que cor. Eu até tentei aí misturar algumas coisas, forçar mais, tentar preencher mais, mas não tem como. Ele só mancha a folha com a cor dele e não preenche nada. O giz de cera não tem assim um preenchimento bom, mas esse aqui tem zero de preenchimento. Resumo sobre o kit. O caderno e o lápis são ótimos, são muito bons e dá pra fazer desenhos e treinos de boa com eles. Mas os lápis de cor e giz de cera não tem qualidade nenhuma, Manito. Infelizmente, dá pra você pintar aí e vai aparecer um pouquinho da cor, mas só que ele não vai preencher a sua folha. Então não são bons na parte de colorir, que era a única função deles, né? Mas dá pra usar aí o lápis de boa, o caderno dá pra usar de boa, a borracha também. E com isso, só com isso, você consegue fazer muitos treinos e evoluir bastante nos desenhos. É só seguir o canal aqui, se inscrever, que toda semana tem vídeo-aulas novas pra você evoluir no desenho. Bem, Manito, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses vídeos que eu deixei aqui na sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço e até a próxima.